O projeto Prospera tem uma grande importância porque ele aproxima águas Guariroba da população. Porque além da gente prestar um serviço além da conta, que é a água esgoto tratado, a gente também mostra que somos acessíveis trazendo todos esses serviços para a população, que às vezes não tem condição de ir porque a vida é corrida, porque não tem tempo. O evento foi ótimo, me ajudou bastante. Eu vim para fazer o RG da minha filha e atualizar o meu NIS. O meu agradecimento é pelo ótimo atendimento que eu tive aqui dentro. Muito bom, atendimento muito rápido. Achei que eu ia ficar o dia inteiro, mas agora já estou indo embora. Muito bom mesmo. O evento que a gente entende que foi um sucesso. São muitos envolvidos aqui e todo esse evento coordenado e organizado pelo time de voluntariados da Águas Guariroba. Então quero agradecer a presença de todos que vieram para participar do evento, mas principalmente dos mais de 70 voluntariados que estão aqui ajudando a cidade, prestando um serviço além da conta para o município de Campo Grande. Porta, sinto de bem e voltando em paz, funcionou. Música 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 Capoeira, teatro Distribuição de água, hidratação E além dos nossos cursos De capacitação Como mãos e obras, curso de encarnador De costura e oficina Bolha de sabão Tudo isso para cerca de mil pessoas Que passaram aqui pelo evento Prospera 2024 Um bom tempo Pelo cuidado Com a vida Obrigado